Fala pessoal, beleza? Aqui é tudo os Demonstrians. Pessoal, nesse vídeo eu vou trazer aqui, eu vou comentar um treino entre o Renzo Gracie e o Ryan Gracie, eles são irmãos, pô, quem sabe no Jiu-Jitsu? Eles são um fero no Jiu-Jitsu, certo? Então, assim que é isso aí, o treino é Nogi, eu vou comentar um pouquinho do treino deles, beleza? Já lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho, certo? Essas são minhas redes sociais, o Instagram e o Facebook, tá bom então? Vamos para o vídeo, Ryan aí na esquerda, Renzo de branco na direita, tá no clinch aí fazendo pegada, vamos ver o que vamos fazer, Renzo já entra no Baiano, derruba, Ryan fica fazendo guarda, tentando catar aquela perna dele, mas o Renzo tá com a base firme, travando, vai tentar passar já ali, o Ryan fica no meia guarda, vai tentar jogar, empurrou, Renzo tentou passar mais cara, ficou ali na guarda do Ryan, aí ó, Ryan empurrou, levantou, Renzo jogou a puxinha de novo, certo? Ó, o Renzo emborcou aí, voltou em pé, certo? Aí já cortou o Renzo, pulou, e a estrelinha, caiu o passo passada, mas o Renzo conseguiu emborcar, ó, certo? Tentar passar essa meia agora, ó, vai passar, vai passar, aí conseguiu girar, voltou em pé, Renzo enturou nas costas, voltou, cara, muito movimentação essa luta, movimentada. Aí, ó, Renzo tenta dominar o Ryan, vai saindo, o Ryan pegou uma guilhotina, ó, puxou, o Ryan caiu por baixo ali, vai tentar jogar, vai botar em pé, ó, ele botou em pé, jogou o Ryan pro chão, Renzo agora tentando pegar as costas, ó, travado lá em cima, vai botar os ganchos agora, vai ajeitar, vai pegar no mato mesmo, então, ó, encaixar, aí bateu. Galera, pô, foi um curtinho, né, esse treino, mas você já viu a intensidade que os caras treinavam naquela época, pô, muita explosão, movimentação, giro, então, é muito legal, porque, tipo, pô, fica com condicionamento e com tempo de reação muito, muito bom ali, aí que qualquer postura eles já conseguiam uma transição, uma saída, beleza? Esse vídeo, pessoal, tem outro vídeo de outro treino deles, eu vou deixar aqui nesse card pra você assistir, tá bom? Eu espero que tenham gostado, mais uma vez, pessoal, pra não perder mais vídeo como esse, se inscreve aqui no canal, se acha muito importante, também ativa o sininho, pra toda vez que eu postar um vídeo novo, você receber uma notificação, tá bom? E também, todos os meus patrocinadores, tá aqui na descrição, tá aqui na descrição, seguindo esse, eu me ajudando bastante, tá bom? E também, minhas redes sociais, tá aqui, ó, Instagram e Facebook, tem coisa que eu posto lá no meu dia a dia de treinos, competição, alimentação, no meu dia a dia, né, que eu não posto aqui, então, me segue lá pra acompanhar, tá bom? Então, tamo junto, valeu, pusss!